Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT, não vai ser fácil encarar a realidade. Você sabia que eu amava a Renata? Isso eu não vou perdoar nunca. A raiva é o único sentimento possível. Isso não vai ficar assim. Mas para superar tudo isso, uma promessa. Haja o que houver, vamos ficar juntos nisso. Nesta segunda, seis e meia da tarde. Pode ser o início de uma linda história de amor. O que acha? Quando me apaixono. Tchau.